Assim a arca construiu e salvação ganhou Na arca eu já estou, aqui a proteção Se quer que eu já o meu nome de Deus abençoe Bom dia com Jesus, bom dia para todas as meninas E bom dia para todos os meninos Meninas de Jesus e meninos de Jesus Eu quero ouvir hoje um bom dia de cada uma de vocês e cada um de vocês Pode ser? Pode? O gato não comeu a língua? A língua está no lugarzinho que ela deve estar? E aonde a língua fica? Está dentro da boca Olha que maravilha A língua fica escondidinha Ela é boa, né? Deus colocou ela ali para nós podermos falar Para podermos sentir o sabor dos alimentos também Então eu vou ouvir agora um bom dia de cada uma de vocês Da irmã Aline, da irmã Ana Luísa Da irmã Laura, da irmã Júlia e da irmã Adassa Vamos começar com a irmã Laura Bom dia 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 Fala assim, bom dia para vocês da internet Bom dia para vocês da internet Bom dia Bom dia Bom dia, irmã Adassa Bom dia Vamos lá nos meninos agora Eu vou aqui nos meninos Bom dia Bom dia Opa, mas você está animado, hein? Bom dia, irmão Tiago Bom dia Bom dia Bom dia, irmão Moisés Israel Eu confundo ele com o irmãozinho do irmão Salomão Lembra do irmão Salomão? O irmãozinho do irmão Salomão chama Moisés, não é mesmo? Aquele pequenininho Bom dia com Jesus Bom dia E você, irmão Davi? Está aí todo de terno, preto Está feliz de estar aqui? Sim Você acordou primeiro com seu pai hoje? Sim Dormiu bastante? Gostou da chuva que caiu? Gostei Ninguém na minha casa Tinha, mas isso é normal É, mas seu pai, depois ele arruma lá as goteirinhas Bom dia E você, meu amiguinho? Bom dia Bom dia com Jesus E olha, o que nós vamos fazer aqui agora? Quem sabe? Vamos começar as orações? Vamos? Vamos cantar um pouquinho primeiro? Só um pouquinho? Vamos lá? Cantar só um pedacinho Ó Como que é, irmão Davi? Aquele que fala assim Em oração Você sabe? Você sabe? Então vem cá Canta aqui um pedacinho pra mim Como que é? Em oração Eu já falei com Jesus Com Jesus Em oração Eu já Vamos falar Nós ainda não oramos? Então tem que ser assim Em oração Eu vou falar Nós não oramos? Oramos? Não, então nós vamos falar com Deus Agora se nós tivéssemos orado Aí como que é? Em oração Eu já falei Mas nós vamos orar Irmão Davi Vai começar a primeira oração Enquanto a irmã lhe toca Pra nós Vamos orar, irmão Davi Papai do céu Muito obrigado Pelo Senhor Obrigado Pelo pão O vinho que o Senhor nos deu O Senhor Foi a força E nada E nada Nada Me separar Amém Em nome Esqueci Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Isso Toda oração Nós terminamos Em nome do Senhor Jesus Cristo Tá bom? Vamos orar, irmão Benjamin Tá Gostou da chuva ontem? Uhum Bastante? Bastante Qual que você gosta mais? Do frio Da chuva Ou do calor? Da chuva E do frio E do calor Isso Muito bem Nós gostamos de todos Um pouquinho de cada Deus manda um pouquinho De cada Para nós Um pouquinho De cada Para a planta Já pensou Se Deus mandasse Só chuva Só chuva Coitado Da nossa casa Ia encher de água Vocês lembram No dilúvio Quando Deus mandou Só chuva O que aconteceu? Se lembram? Encheu a terra Até os montes Mais altos Foram Foram Tampados Pela água E se Deus Mandasse Somente calor Para nós Nós Também Não conseguiríamos Sobreviver Não é ruim Quando fica Muito calor Muito, muito, muito Muito calor Até a plantinha Fica triste E se Fizesse Muito frio Hein, irmão Benjamin? Ah, nós íamos Ter que comprar Umas peles Bem grossas Para ficar Bem quente Mas Deus É tão perfeito Ele manda Tudo de bom Para os seus filhinhos Ele manda Chuva No lugar Direitinho Manda o sol Também Na quantidade Correta Para seus filhos E manda O frio Também Deus não é perfeito? Então nós Vamos agradecer a Deus Com o irmão Benjamin Agora por tudo Que ele fez Por nós Papai do céu Muito obrigado Por este dia Que nós nos deu Senhor Muito obrigado Senhor Pelos irmãos Que estão lá Na África Lá em Lá em Moçomique Todos os irmãos Eu, pastor Jaquinho Mão Caleb Todos Meu pai Minha mãe Meus irmãozinhos Deus Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem Muito bem Irmão Benjamin Que oração Muito bonita Muito bem feita Agora é você Vai falar com o papai do céu Fechar os olhinhos Não é mesmo? Então vamos lá Fechar os olhinhos Papai do céu Obrigado pela mamãe Pelo papai Pela Pela Pequê Pela Talita Por tudo Senhor Nos guarda no dia de amanhã Amém Amém Seja hoje Amém Amém Ixi Muito bem Que oração Orou por toda a família dele também Vocês amam a família de vocês? Amam? Sim Que tanto que vocês amam a família de vocês? Só desse tamanzinho De uma formiguinha Ou do tamanho de um prédio De uma montanha Bem grande Bem grande Amamos E nós devemos amar somente As nossas famílias Ou amar a todas as pessoas? Todas as pessoas A Bíblia nos ensina Amar a todos Todo mundo Mesmo aquele que a gente não conhece Já pensou amar alguém Que você não conhece? Orar Por aquela criança Que você nunca viu Aquela criança Que às vezes Está lá no hospital Tomando uma injeção Às vezes Ela está machucada Né? Você nem conhece ela Mas você Às vezes Quando você ajoelha Você ora assim Papai do céu Abençoa as crianças Abençoe Que dê muita saúde Para elas Não é assim Irmã Aline? Então ora agora Você Papai do céu E para as pessoas Que estão Curadas Senhor Em nome de Deus Que também Amém Em nome de Jesus Muito bem Agora nós vamos orar Com a nossa irmãzinha Aqui Olha o tamanho Dela Dela Fica de lado Por causa da câmera Aqui um pouquinho Qual o nome Dessa batatinha? Sharon Rose Você é Sharon Rose? É? Vamos orar? Vamos orar com ela? Papai do céu Te agradeço Pelo papai Pela mamãe Abençoe toda a minha família Abençoe o pastor Dá-me muita saúde Muita vida Em Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém irmã Sharon Pode ir lá com a mamãe agora Agora Irmão Estevão agora Vamos Bênçoe o pastor Bênçoe o meu mãe Bênçoe o meu homem Titia A pavote A titia Canto Todo mundo Nós aqui também Amém Amém irmã Estevão Agora a irmã da Assa Papai do céu Muito obrigado Senhor Abençoe o irmão Milha Abençoe o pastor Abençoe o que está na escola Paulinha Abençoe o meu irmão Os que estão no médio Abençoe o meu pai Meu vô Minha avó Cure o meu pai Que vão sair daqui E não se esquece Amém Muito bem também Irmã da Assa Orou pelo papai Pela mamãe Pelo pastor É assim mesmo Parabéns Agora a irmã Júlia A irmã Júlia Que gosta de comer Qual a comida mais gostosa Que você gosta de comer Que a mamãe faz Ou a vovó Qual Bolo Bolo De chocolate Cenoura Bolo de cenoura Que jeito que é o bolo de cenoura Quem sabe explicar pra mim Vem cá Marlene Que cor que ele é Vamos ver se você sabe Explica aí pra mim Que cor que é esse bolo Amarelo Só? Só é amarelo? Não, ele tem chocolate Chocolate Eu conheço Eu conheço criança Que come só a partinha De chocolate do bolo Dá aquelas mordidas Eu não como Foi você? Muito obrigado Pode sentar lá Vamos orar irmã Júlia Com bolo de cenoura Ou sem bolo de cenoura Nós vamos orar agora Senhor Abençoe minha mãe E o emprego do meu pai Abençoe minha avó Abençoe meus tias Abençoe minha tia Abençoe minha priminha Abençoe Todas as minhas coleguinhas Abençoe meus colegas Da escola do Minical Da escola Da minha escola Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Aleluia Vamos cantar agora Vamos começar cantando Bem baixinho Tá bom? Vocês conseguem cantar Bem baixinho? Conseguem? Então tá bom Irmão Tiago Vamos cantar Bem baixinho Tá? Vai Vamos aumentar o volume agora? Vamos? Aperta aí o botãozinho Que tem na sua barriga aí Aí Aperta mais um pouquinho Pra levantar o som Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto Agora tem que cantar mais forte, hein? Tá bom? Agora, hein? Vai Em coração Em coração Eu já falei Com Jesus Com Jesus Em coração Eu já falei Jesus Me ouve Eu sei Pronto Pega Pega a toalha Pra mim Aí a Laura Fala assim Já vou Mamãe Ixi Aí a mamãe Vai ficar sem toalha Vai ficar sem o copo Às vezes, né Pega o chinelo Pra mim Aí você fala assim Já vou A mamãe Escuta Não E se a mamãe Fala assim Júlia Pega a escova De cabelo Pra mim Aí a Júlia Fala assim Já vou Mamãe Ixi Tem que deixar Na metade Não é mesmo? Nem muito alto E nem muito baixo É igual Quando nós vamos Cantar Nós nem Gritamos E nem cantamos Baixinho Vamos deixar o volume No meio Agora Dá duas voltinhas No volume Ele não vai ficar Nem muito baixo Nem muito alto Vai Aí pronto Deixa ele assim Tá Quer ver? Vamos cantar? Fica de pé agora Só que nós vamos Cantar outra agora Tá? Aquele assim Três palavrinhas só Sabe? Três palavrinhas só Esse mesmo Oi, tudo bem? Bom dia com Jesus Chegou? Tá feliz? Aham Muito feliz? Muito Então senta lá no seu lugarzinho Que nós vamos cantar daqui a pouco Tá? Vamos lá então Três palavrinhas só Vai Um, dois, três e já Três palavrinhas só Eu aprendi de bom Eu aprendi de bom Deus é amor Aumenta um pouquinho gente Liga aí a rodinha Aumenta um pouquinho Duas voltas Aí Pronto Para aí Não aumenta demais não Senão Vai Dois, três e já Três palavrinhas só Eu aprendi de bom Deus é amor Eu acho que tá um pouco baixo Eu vou levantar mais cinco vezes Vai Aí Agora hein Um, dois, três Três palavrinhas só Eu aprendi de bom Eu sei amor Lá, 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 lá Sentados agora Desliga aí agora um pouco Se não Se não eu vou perguntar assim Bom dia pra vocês Eu vou lá Bom dia Deixa na metade aí Vai Volta pro normal Aí Pronto Cinco Toda vez que a mamãe falar com você Deixa no número cinco, hein Não deixa no dez não, hein Viu? Pera aí Hã? Oito? Não, oito Pera aí só um pouquinho Deixa eu conhecer um amiguinho aqui Que tá nos visitando Deixa eu ver o nominho dela Tá bom? Vamos ver quem é? Vem cá Hão? Qual é o nominho dela? Emanuele Tudo bem, Emanuele? Vamos falar assim pra ela Assim, ó Deus te abençoe Isso Deixa ela quietinha aí Senão ela vai chorar O que é que eu estou esquecendo? Quem acertar vai ganhar um ponto O que é que eu esqueci? Hã? Não Ó, eu esqueci de alguma coisa O que é que eu esqueci? Vem cá, irmã Laura Cantar Não, cantar já cantamos Sim Orar Não Orar já oramos Ler a Bíblia Opa Acertou Palmas aí para as meninas Palmas bem forte Aê Ler a Bíblia Vocês conhecem algum corinho que fala sobre ler a Bíblia? Eu sei Qual é? Ler a Bíblia Ah, sua Bíblia Qual que é, irmão Davi? Ler a Bíblia Opa Leia a Bíblia e faça o quê? A oração Então vamos lá Senta lá todo mundo Pera aí Corre, corre, corre Vamos lá então, hein Vamos cantar para podermos ler, vai Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração A Bíblia e faça a oração Crescer Se quiser Crescer Se quiser Crescer A Bíblia e faça a oração Se quiser Crescer Quem é que quer crescer aí? Por que que vocês querem crescer? Pra quê? Pra casar? Sério? Ah, o irmão Davi quer Quer crescer para trabalhar Dá a minha Bíblia aqui um pouquinho Vamos ver aonde Olha que versículo mais bonito Vamos ficar de pé Sempre quando lemos a Bíblia Nós ficamos em pé, né? Vamos lá Isso Irmão José Berto está por aí Para nos ajudar, por favor Vamos ler a Bíblia O Salmo Vamos ficar de pé, meninos? Aqui, irmão Os meninos ali sentados Vamos ficar de pé Todos vocês Em reverência à Palavra de Deus Não é? As crianças Olha aqui qual eu vou ler Vai ser o Salmo de número 148 Vocês dão conta de falar essa palavra tão difícil? 148? Hã? 148 Quem vai comer biscoito aí que falou? 148 Ah, 148 Tá certo Olha só que bonito, ó Louvai ao Senhor Vamos repetir? Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Desde os céus Louvai-o nas alturas Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa Vocês conhecem algum animal que vive lá nas alturas voando? Qual? Os Os pássaros As águias Qual foi aquele animalzinho? Ó Qual foi aquele animalzinho que Noé soltou ele? Vocês se lembram? Qual foi? Foi uma pombinha, não é mesmo? Noé soltou a pombinha Aí ela foi Quando as águas não tinham baixado Aí ela voltou Porque não tinha lugar para ela se assentar Muito bem Vamos continuar lendo a Bíblia, ó Louvai-o todos os seus anjos Louvai a todos Seus anjos Louvai-o todos os exércitos Louvai a todos os exércitos Louvai o sol Louvai o sol Aonde o sol fica, gente? No céu No céu Quem foi que criou o sol? Jesus Deus criou o céu Olha só Louvai-o lua E a lua? Aonde a lua fica? Aonde ela fica? Lá no céu A lua Fica Ela gosta de aparecer à noite E o sol durante o? Durante o dia Qual brilha mais? Qual brilha mais? A lua ou o sol? A lua O sol O sol Deus é o sol da justiça Sabia? Sabia? Então agora nós vamos fechar as Bíblias Vocês podem se assentar Nós lemos o salmo de número 148 Vamos cantar o corinho? Meu Deus é tão grande Tão forte Olha Olha só uma coisa Ah Que coisa mais linda Olha Muito bonito Olha a Bíblia da Irmã Aline Que bonito Opa Caiu um bilhetinho A foto Jesus Nosso pastor E o profeta É Guarda aí sua Bíblia Vamos cantar então Quem é Chamado na Bíblia de Todo Poderoso Deus É o Todo Poderoso Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo O nome do nosso Deus É Senhor Jesus Cristo Não é mesmo? O nome do meu Deus Do seu Deus É Senhor Jesus Cristo Foi Ele que morreu na cruz Para nos salvar Por que que Jesus morreu na cruz mesmo? Para perdoar os nossos Os nossos pecados Então por isso que nós estamos felizes Então vamos cantar? Meu Deus é tão grande Forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer De novo vai Meu Deus é tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer Olha só agora que bonito O que é dEle? As montanhas são dEle E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dEle As montanhas são dEle E os vales também As estrelas e as flores também Tudo é do nosso Deus As montanhas As montanhas Quem já viu uma montanha? Aqui em Goiânia não tem montanha Mas às vezes se você for por aí Em algum lugar Você vai ver uma montanha Quem sabe falar para mim Que jeito que é uma montanha? Como ela é? Conta aí para nós É uma montanha que fica assim Ela é muito alta ou ela é baixinha? Muito alta Muito alta Quem já viu o mar? Quem foi e criou o mar mesmo? Deus criou o mar Deus criou as montanhas Ele fez o sol Já pensou? Já pensaram meninos? Irmão Benjamin Olha aqui vocês aí Irmão Benjamin Já pensou? Deus falou somente assim Haja luz E o sol apareceu Já pensou o poder de Deus? O poder de Deus é pequenininho Ou é muito grande? Grande Deus disse assim Haja os animais E houve animais O poder de Deus é tão grande Ele não falou assim Que haja um jacaré Que haja uma baleia Que haja uma formiga Que haja um coelho Que haja um leão Ele só falou Haja animais E foi criando tudo 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 Agora pensa numa coisa Já pensou uma coisa? Quando nós estamos doentes Quem já ficou doente? Quando o papai E a mamãe Fica doente Ou alguém já ficou doente O que é para Deus Curar A nós? Se Deus criou o sol Criou a lua Criou as montanhas O espaço O que é para Deus Nos curar? Quando o seu papai Ou sua mamãe Estiver doente O que é que nós devemos fazer? Oh Orar por eles Vocês lembram De uma historinha? Vamos ver quem se lembra Dessa história Uma gambazinha Foi lá na casinha Do profeta de Deus Vocês já viram Essa história? Não? Já viu Irmão Jamar? Hã? Minha irmã tem um livro A minha irmã Tem um livro Tem um livro Eu vou contar um pedacinho Para vocês Quem já viu Uma gambazinha? É um animalzinho Que parece um pouquinho Com um coelho Parece um pouquinho Com uma raposa Ela estava Toda ferida Escuta a historinha Para vocês verem Ela estava Toda machucada Os cães tinham Pegado ela E machucado ela Muito Estava sangrando E dentro da barriguinha dela É a cabra? Tinha uma Ovelha? Não, é a gambá Aí Os cães tinham Mordido ela E dentro da bolsinha dela Da barriguinha dela Tinha uns filhotinhos Bem pequenininhos Que estavam Mamando na mamãe E ela estava Toda machucada E estava saindo sangue Em vez de sair leite Saia sangue Dela E a gambazinha Foi lá na casa do profeta E ela saiu Arrastando a perninha E sentou E ficou lá no cantinho Na casa do profeta Teve um homem Que ele viu Aquela gambazinha E falou para o profeta Assim Por que você Não a mata? Ela está sofrendo muito Foi assim Foi assim Mãos abertos Por que você Não a mata? Ela está sofrendo Mas o irmão Brana Esperou em Deus Ele esperou Deus mostrar Para ele Sabe o que aconteceu? O irmão Brana Foi lá E orou por ela Deus a chamou De dama Ele orou Por aquela gambazinha E ela foi Curada Naquele momento E ela saiu Toda feliz Foi indo embora Depois ela deu Uma olhadinha Para trás Assim Como se ela Quisesse cumprimentar O profeta Então se você Uma vez tiver Um bichinho doente Qualquer coisa Ah meu cachorrinho Vai morrer Meu passarinho O irmão Brana Orou por os animais Não esqueça Deus cura os animais Também Se Deus cura os animais Quanto mais nós Que somos filhos de Deus Me dá os bilhetinhos Eu vou chamar A irmã Dassa Ela vai falar um versículo Ou vai cantar A irmã Dassa? Hã? Você vai cantar? Deus é tão bom? Então canta aqui Para nós Meu Deus é Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer As montanhas são dele E os mares também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dele E os mares também As estrelas, as flores também Palmas para ela Vamos bater palmas Vamos forte Espera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Ensina para mim Como que é a palma Da pessoa que está desanimada Que está com sono Que jeito que é aquelas palmas A pessoa bem desanimada Às vezes o pastor pede para bater palmas Ou alguma coisa assim E a pessoa está lá assim A criança Esse é o desanimado Mas e o animado? Vamos louvar a Jesus Aí Muito bem Sabe por quê? Para Jesus nós devemos fazer o melhor Você não vem na igreja Com a sua melhor roupa O seu melhor sapato Não é assim? Nós usamos as nossas vozes Quem usa a voz aí Para cantar? Você vai usar a sua voz agora Espera aí um pouquinho Vamos ver os meninos Usar as vozes aqui Vamos lá irmão Davi Quero que vocês usem as suas vozes Para falar assim Senhor Jesus Vem morar No meu coração Isso Eu acho que as meninas Vão ganhar de vocês Posso fazer? Vai Estão desanimados Quer ver? Vamos lá meninas Vamos ganhar deles? Eu acho que Eu acho que menino Só sabe chupar chupeta Não é verdade? É Vamos lá então Vai todo mundo Vai Senhor Jesus Vem morar Vem morar No meu coração Pronto Vamos dar chupeta para eles agora? Então me dá Põe na sacolinha aqui Todas as chupetas Que você estava chupando Aí Agora Hã? Põe aqui Ixi Quanta chupeta Vamos lá Pode pegar a sua chupeta Todo mundo Não cantou Tem que chupar a chupeta Agora um pouquinho Ninguém quer pegar a chupetinha? Isso Isso Não é para comer não Pronto Vocês aqui também Chupam Pode pegar a chupeta Você não quer João? Quer? Deixa eu ver aqui Alguma coisa para falar para nós Um versículo Quer cantar? Hã? Não? Então vamos continuar Já que vocês perderam para as meninas Então agora vocês vão ter que responder uma pergunta Perderam para as meninas Irmão Estevão Magalhães Irmão Estevão Magalhães vai vir aqui agora Vai falar o Salmo 122 Alegrei-me Alegrei-me enquanto me disseram Alegrei-me enquanto me disseram Vamos a casa do Senhor Vamos a onde? A casa do Senhor A casa do Senhor Quem sabe o que é que ele acabou de falar? Hã? Vai ganhar mais um ponto A menina que souber Vamos a casa do Senhor Mas tem uma palavra antes Qual é? Espera aí um pouquinho Pode se assentar aí um pouquinho Qual é o versículo que ele acabou de ler? Salmo 122 Alegrei-me quando Vamos A casa do Senhor Tinha até um corinho muito antigo Você lembra dele, mandália? Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos, canta um pedacinho Vai Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Está baixo Está baixo Baixo assim Baixo assim Baixo assim, os meninos estão cantando baixo Deixa eu ver os homens Os meninos aqui Deixa eu ficar aqui Porque a câmera me divide aqui com os meninos Vamos todos Isso Todos vocês De pé Soldados De pé meninos Vocês também Vocês também aí Ó Vamos lá Vai Um, dois, três E já Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos Vamos, vamos A casa do Senhor De novo, vai Olha Todo dia que você acordar no domingo De manhã você vai acordar bem feliz E vai falar assim Ó Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos, vai Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Vamos fazer um teste Todo mundo senta um pouquinho Tio já te chama, tá bom? Vamos fazer de conta Que nós estamos dormindo Todo mundo dormindo agora Vamos fechar os olhos Ninguém de olhos abertos, hein? A hora que o galo cantar Todo mundo levanta Tá? E nós vamos falar assim Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Tá? Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor De novo, não ficou bom? Sentado, dormindo Pode encostar aí na outra E dorme, tira uma Com um cochilo bem gostoso, vai Vocês já mamaram a mamadeira mesmo? Agora estão todas felizes Vamos, preparados? Deixa eu ver o ronco aqui Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos Vamos, vamos A casa do Senhor Dormindo Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Pronto, pode se assentar agora Não precisa dormir mais Tá? Vocês já pensaram Se quando A mamãe nos chamar Espera aí um pouquinho Ó, atenção Mão bejaminha Agora todos vocês aí, ó Faz assim um pro outro aí agora Igual o Diácono faz pra vocês, ó Todo mundo assim, ó Com o dedinho, ó Faz, vai, gente Vocês conhecem um diácono? Quem conhece um diácono? Eu vou mostrar dois diáconos aqui pra vocês Vem cá, irmãos e abertos Vem cá Olha Espera aí um pouquinho Lá dentro da igreja E tem os diáconos Eles estão de camisa branca Com crachá E eles às vezes ficam andando por ali Eles ficam na porta Vocês já viram eles? Eu já vi Ergue a mão, quem já viu? O diácono Ele é o policial Da igreja Nós devemos Obedecer os diáconos Ou não Precisa obedecer? Obedecer Se você estiver Conversando lá No seu banco Que jeito que o diácono Vai fazer pra você? Ele vai passar assim Bem pertinho de você E vai fazer assim Ó Tá? Pera aí Mas dentro da igreja A gente conversa Gente? Hã? Nós conversamos lá em casa Não é mesmo? Conversamos lá na casa da vovó Na casa do titio Mas lá dentro da igreja Nós Não conversamos Não é mesmo? Não pode conversar dentro da igreja Pode meninos? Você pode ficar brincando lá Pegando o carrinho Passando nos bancos E conversando com o seu amiguinho do lado Pode fazer isso ou não? Pode? Então fala forte Não pode Mais forte Não pode? Não pode Tá? Você pode chupar bala E mascar chiclete Dentro da igreja? Não Pode meninos? Você pode pegar um pirulito E ficar lá chupando dentro da igreja? Pode? Não O pastor está pregando a palavra de Deus E você está lá mascando chiclete Assim, ó Que coisa mais feia Ou tá chupando uma bala? Ah, na sua casa? Pode Mas se ficar chupando muito chiclete Os dentes, ó Vão estragar É Não é assim? Quem chupa muito chiclete Come muita bala Quem toma muito refrigerante Quem toma refrigerante Viu? Fica preparado Quando você estiver maior Seus dentes vão tudo ficar pretos Você vai dar risada Vai parecer aqueles dentes Vai parecer aqueles dentes Tudo velhos Feios Viu? Viu? É, então Não fica chupando Essas porcarias É, é mesmo Cai todos os dentes Aí, ó Tá vendo? Ele falou Eu vi um homem Totalmente sem dente Porque ele não cuidava Dos dentes dele Não escovava Fazia nada Não é? Então agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou chamar o outro irmão Aline, vem cá Vem cá, Aline Você vai falar o seu versículo Ou vai cantar? Ping, 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 ping Cai a chuva do teado Ping, 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 ping Já está tudo molhado Não tenho medo Do temporal Vou à escola Do Mirical Vou separar Me aprender E o irmão gênero de Jesus Amor e ensinar Ping, 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 ping Cai a chuva do teado Vão com Deus Deus vos guarde Até domingo que vem E o irmão gênero de Jesus Amor e ensinar Amor e ensinar Amor e ensinar Amor e ensinar Amor e ensinar